Maristela Verdam! Olá, muito bom dia! Tudo bem e vocês? Tudo jóia, tô até com a marca da máscara aí, hein? Ai, sério? Ai, é a vida, gente, é a vida, né? A gente passa batom, passa maquiagem e fica aqui a marquinha. Aliás, pra vocês, como é que fica essa coisa de passar batom e usar máscara? Não é uma coisa meio contraditória? É, né? Mas não tem como você maquiar só os olhos, né? Pois é. Até esses dias eu li um texto que falava que o fato de usar maquiagem e colocar a máscara só ressalta que a mulher se maquia pra ficar bonita pra si mesma. Porque a gente vai colocar a máscara, vai cobrir o batom, vai cobrir parte do rosto, mas a gente quer estar bonita. Mesmo que a máscara vá cobrir. Tá vendo, Totó? É amor próprio, é tudo bem, tudo bem, tudo bem. É verdade. Essa segunda-feira é dia de segundas intenções, de falar de amor, de amor próprio. Eu tô super empolgada. Não, gente, eu tô aqui, ó, com os bastidores ligadinha. Esse programa de hoje tá bom. Tá show de bola, né? Vou casar agora, tá? Agora vai, vocês, que agora vai. É por causa do casamento, ele tava falando de outras coisas. Não, agora não tem desculpa. Ah, mas não pode convidar 50, 100, 200, agora vai. Totó, todo o resto que a gente conversou aqui ao longo do programa passou batido pra mais. Passou, só casamento, casamento. Tô vendo aí o Segundo as Intenções, Gustavo Lima, o psicólogo, espécie, que eu não tô acompanhando, né, gente? Tá bom, tá bom. E por falar e acompanhando, tem muita gente ligada só esperando as quentinhas. Ai, menina, olha, já vamos começar? Vamos começar. Vamos, manda ver aí. Manda brasa. Ó, vamos começar com a Bruna Marquezine, porque agora ela é youtuber. Vocês estão sabendo? Ah, é? Youtuber? Sim, criou um canal agora no YouTube. Hoje sai o primeiro vídeo dela. Eu não sei o horário, mas sai hoje. Junto com a Manu Gavassi. O primeiro vídeo dela. Ah, Best Friends. Sim. É verdade, porque são super amigas, né? Pois é, desde muitos e muitos tempos. E o que vai ser o conteúdo? Então, ela... Só Deus sabe. Ela... Não, o primeiro vídeo ela colocou de um programa que ela apresentou com a... Com a Manu Gavassi. E aí, todas as modas, estilos dela. Então, tá tudo nesse vídeo, nesse programa que eles apresentaram. Que as duas apresentou. Só que aí, Bruna Marquezine, se trata de várias coisas, né? Então, no decorrer aí do canal dela, acredito que vai... Moda, beleza, viagem, pés. Ah, vai ser geral, então. Vai ser geral. Não vai ser nada específico, né? Vai ser o meu querido diário na web. É, verdade. Bem isso mesmo, Tati. Pois é. Gente, de próxima, Gustavo Lima apagou o vídeo dele. Gustavo Lima, todo dia é assunto aqui pra gente, né? É todo mundo. Não tem como tá rendendo demais. E a gente tem que falar, porque o pessoal, querendo ou não, tá chateado, tá magoado com o fim do término dele, da Andressa. Mas tem muitas pessoas que ainda gostam, claro. Muitas pessoas gostam dele. Então, é isso. Ele postou essa imagem aí pra quem tá nos assistindo, apagou o vídeo. E na mão dele, esquerda, ainda tem uma aliança. Eu acho que tá bem cortadinho ali, mas... Ah, aqui é, aqui cortou. Tem uma aliança. Aí vem os sites e os boatos. Será a gente que voltou? Será que reatou? Não sabemos ainda, até porque a Andressa já deu entrada com o divórcio, né? Semana passada mesmo, ela já deu entrada com os papéis. Mas nada é impossível, né? A gente nunca pensou que eles iam se separar. Pois é, e a gente também não pode descartar que essa aliança pode se tratar de um outro relacionamento. Claro, porque a fila anda, né, gente? A fila anda, e a gente não sabe como é essa catraca dele. Exatamente. Gustavo Lima, mas... Vocês são maldosos. A nós? Que isso. Tati. Uai. Se agora ele tá livre e desimpedido, pode ficar dizendo. A fila anda, né? Pra ele. Ah, tá bom. Até a história de uma possível traição foi levantada, né? Então, quem sabe esse acesse dele. Mas não apareceu uma blogueira lá que diz que era o... O pivô? O pivô da situação? Apareceu. E daí, Mari? Sabe mais? Apareceu, até agora não... Não foi desmentido? Não, não foi desmentido, mas assim, não são muitas, muitas assim... Como que eu posso dizer? Não aprofundaram ainda muito nesse assunto. Ela não quis aproveitar da situação também, não, é? Vai saber, né? Se hoje em dia... É. Hoje em dia... A gente sempre tem que duvidar, né? Exatamente. Mari, e por falar em Gustavo Lima, achei muito engraçado que também, nos bastidores aqui do A Casa Sua, a gente tava comentando sobre alguns restaurantes, né, que estão já fazendo piada contra a gente. Brasileiro, né? Diga. É, tá saindo nos restaurantes como se... Ó, vamos supor que você tem um restaurante, Totó, e você lança lá um combo de um prato da promoção. Aí você coloca assim, mas corram e aproveitem, porque do nada esse combo pode acabar. Tipo o Gustavo Lima? Do nada. É tipo o meu dinheiro, Totó. Eu recebo o meu salário e do nada ele acaba. Some, assim. Nada, ele desaparece. Eu queria que fosse os boletos. Ai, sim. Que do nada desaparecessem. Que do nada eles acabassem. Pô, gente, mas brasileiro, né? Vocês sabem que eu não sei se a NASA já tá estudando, mas ela deve estudar, porque brasileiro, Totó, é uma criatividade. Jesus perdoa, a internet não. E assim vai. Jesus perdoa, a internet não. Pra encerrar, Totó, a gente tem uma imagem aí que não é bem uma fofoca, mas acaba sendo uma notícia e também uma homenagem aos médicos, né? A gente abriu o programa de hoje falando que ontem, dia 18 de outubro, foi o dia do médico. E a Matel, que é uma conhecida fábrica de brinquedos, vai lançar a linha de brinquedos que vai homenagear os profissionais de serviços essenciais. Com o objetivo, né? De homenagear esses profissionais em plena pandemia, eles vão lançar essa linha de brinquedos temáticos. Além disso, parte do valor das vendas dos produtos vai ser doado para um fundo de auxílio para profissionais da área da saúde. Os brinquedos fazem parte da linha que em inglês se chama hashtag Thank You Heroes, ou em português hashtag Obrigado Heróis, né? Na tradução livre. Essa é a informação que foi divulgada no último dia 29 e vão ter aí na linha enfermeiros, médicos e até mesmo entregadores de aplicativo, motoristas e empregados de supermercados que também não deixaram de ser profissionais da linha de frente de serviços essenciais que em momento nenhum esses trabalhadores interromperam suas atividades. Não deixaram a peteca cair, não. Gente, isso é muito bacana, né? Tá vendo, como que não são só babados e fofocas? É verdade. Cada dia a gente traz uma coisa boa. Lembra do nenenzinho na semana passada? A gente encerrou o programa com aquela imagem que foi linda demais. Lindo, lindo, né, gente? E eu acho muito bom, assim, é muito interessante essa parte da Matel porque os brinquedos deles já são ótimos, né? E além de estar homenageando nessa pandemia que a gente está passando, eu acho que é um grande incentivo para as crianças, né? De querer um brinquedo e falar, a mamãe, o papai, ensinou ele ser um médico, ele cuida da saúde, querer ser médico, querer ser um enfermeiro, né? Eu acho que isso é muito bacana. De repente, tem uma nova geração aí de médicos e enfermeiros aí, né? Sim, sim. E é tudo que a gente precisa, né? Pois é. Mudando aí até a linha de brinquedos. Exatamente. A pandemia veio pra mudar mesmo. Veio. Geral, geral. Beleza. Tem mais? Não, por hoje é só. Vamos guardar alguma pra amanhã, né? É. A não ser… Olha, eu tenho uma aqui esperando. Se vocês quiserem, eu falo hoje. Manda. 30 segundos. Então tá bom. Marília Mendonça. Já vem naquela Marília Mendonça. Fez uma live no sábado. E foi meio que, assim, forte, sabe? Porque ela é uma das cantoras, não sei se tem mais cantoras, mas que não tá deixando mais a live salva. Ah, é? Falou que live, o nome já diz, é ao vivo, tá lá. Quem tá assistindo, tá. Quem não tá assistindo, perdeu. Foi exatamente com essas palavras que ela disse em sua live. Ah, legal, tá certo. Inclusive, nessa live dela, ela também usou um espaço aí pra se desculpar, porque um mês atrás ela tava sendo acusada de transfobia, né? De um comentário que ela fez. É, não tem nada a ver. E aí ela usou também, que ela não tá se justificando, mas ela pediu desculpas. Maravilha. Bom, a live da Marília Mendonça não fica salva, mas a da casa é sua, fica. Fica, isso. Se você quer rever esse nosso programa, perdeu alguma parte dele, é só voltar no Facebook do JPNewsMS e assistir, reassistir, compartilhar com os amigos e mandar pro vizinho, pro amigo, pra aquela amiga que quer casar e perder uma entrevista aqui com a Mayara Beatriz, manda pra todo mundo. A nossa live fica logo depois do RCN Notícias. Casadinha, coladinha. E as entrevistas você também encontra no YouTube. É isso que eu ia falar. Gente, no nosso canal do YouTube, da TVC 13.1. Isso mesmo. E também no nosso portal de notícias, o jpnews.com.br. É só dar um clique, tá tudo lá.